O seu pé e sua personalidade Você sabia que o formato do seu pé pode identificar a tua personalidade? Mas antes de te falar sobre isso, curta aqui esse vídeo e me siga pra você aprender um pouco mais sempre comigo. Ah, e não deixa de identificar nos comentários o formato do seu pé. Pé Romano Vamos falar do pé romano. Você tem aí o pé romano? Quem possui esse tipo de pé tende a ser muito agradável e sociável. São pessoas amigáveis e carismáticas. Pé Grego Já quem tem o pé grego são pessoas mais ligadas à natureza. Pessoas com poder de liderança. Por outro ponto, essa pessoa tem um lado artístico muito aflorado. Pé Camponês Já quem tem o pé camponês, normalmente são pessoas mais calmas e razoáveis. Além disso, usam a lógica em todas as suas conversas. Essas tentam manter ao máximo a sua palavra até o final. De forma a manter ser perfil de alguém confiável. Pé Egípcio Já quem tem o pé egípcio são pessoas caracterizadas por ser muito reservadas. Gostam de ficar sozinhas. E essas também passam por grandes mudanças de humor. Dedinho do pé que não se move Já quem tem um dedinho do pé que não se move, essas pessoas são pessoas caracterizadas por serem pessoas extremamente calmas. Essas são dotadas de controle emocional. Elas têm o dom de prever a vida e vivem de uma maneira leve. Dedinho do pé que se move Aquelas que têm o dedinho do pé que se move, essas pessoas tendem a gostar de aventuras. Essas são muito descontraídas e tendem a buscar mudanças constantes. Dedinho muito curto Já as que têm o dedinho muito curto, essas pessoas normalmente precisam sempre da opinião alheia para fazer as suas escolhas. Mas em alguns momentos elas possuem maneirismos próprios. Terceiro dedo virado para fora Já se o terceiro dedo da pessoa for virado para fora, essas pessoas que possuem essa característica são pessoas organizadas. Esses gostam de planejar tudo com grande antecedência. Espaço entre o segundo e o terceiro dedo Já se há uma lacuna entre o segundo e o terceiro dedo, são pessoas que conseguem facilmente separar a emoção da lógica. Esses têm profissões como diplomatas, analista e grandes comerciantes. Se você gostou de saber a identidade do seu pé, o qual identifica a sua personalidade, compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles sempre aprenderem um pouco mais comigo. E você também. Até logo!